eu vou mandar um antes de terceira marcha então, um pedaço de nós consegue? e aí rapaziada, como vocês estão família? tchau mano, hoje eu vim aqui nessa pista aqui ó, abandonada e tá ligado né? quando a pista tá abandonada assim ó, nossa o freio quase passou agora tá ligado, só grauzão filho, que voa, oxe mole, vou tentar passar uns grauzinho pra vocês aí, demorou? ó, tirei isso aqui pra ficar melhor, porque coloca aqui mano, a embreagem ficou um pouquinho dura, entendeu? você acompanha aqui, parece que só vocês estão usando a monstra de grau ó, espera o pessoal sair aqui, ó o menorzinho ó, a pop ó, os cara é ruim filho, os cara é liso ó, ó, cuidado rapaziada ó, só ralada quilométrica já dá um salve aqui parceiro aaaah, o chá é liso caralho só salvinho pra geral aí ó, moluchou, não deu ó, vamos andar um antes de terceira marcha então o pedaço não se consegue espera rapaziada ó, tripa já vim, mas tá ligado tem que dar aqueles grauzão consciente pode se emocionar não, senão é lona terceirinha de novo não grita e aí, manda um grau zoar pra me filmar manda um grau zoar pra me filmar molequinho da minha moça dá uma atenção olha mano tem mais respeito com ele ó ó ah velho neutrão oh 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 haha dá um salve, dá um salve monstro caralho, cê é louco eita rapaziada só moleque liso aqui hoje ó o éder, esse aqui parece o éder grau mano, não vou conversar muito aí, tá ligado pra vocês curtirem o momento aí ó vamos ver se eu sei mandar um de terceira marcha de novo esperá-se sai família ô mas respeito parceiro já vai aí essa, pode parra aaah ó menor lá, mano tá ligado, família tem coisa melhor que tinha na distraçãozinha assim não, mano de verdade mano, essa embreagem tá foda manda um pé no banco pra vocês pé no banco vai tá porra essa rua é um pouco caída pro lado esquerdo mas tá controlada só o zerinho que fala ai segunda terceira vamos ver se nós conseguimos de novo só o salvinho aí rapaziada eita eita olha os menores de bike não grita tá ligado, família segredo é treino treina, mano treina que você vai ficar bom pode ter certeza mão no chão estouro menor de bike é a mais louco da cabeça olha o que eu estou fazendo aqui só tem grauzudo se chegar no nível dos caras vai demorar ainda oi paulinho mil grau cachorro paulinho mil grau paulinho mil grau paulinho é, depois dá uma tensão tripa sabe tripa sabe sabe é nóis é louco o feijão está no controle do moleque rapaziada dá uma tensão nessa rua abandonada tá vou levar vocês para conhecer vamos ai essa rua aqui rapaziada ela tem um que se eu tiver errado alguém conhecer ai me corrija essa rua aqui mano acho que tem uns 3km por ai é gigante mano dá uma tensão e aqui ó rapaziada passa nada ó ae família espero que vocês estejam gostando ai ó dos vídeos entendeu mano tô me dedicando ao máximo aqui ao canal mano quero trazer uns conteúdos chaves pra vocês e é só o começo mano é só o começo ainda vai ter muito mais mano vocês vão ver se Deus permitir ai ó vamos chegar no objetivo entendeu mano ó só pra vocês verem ó trocando ideia com vocês aqui ó ainda tem pista mas já tá muito ventaninha ai ó se tiver um pouco ruim o áudio que vocês me desculpem ai entendeu outro lugarzinho que eu acho da hora pra dar uns graus é aqui ó quem me segue no Insta tá ligado posto vários vídeos nessa rua né mano eu não vou mostrar a pista toda pra vocês porque senão vai ficar o vídeo todinho só mostrando então vamos dar um grauzinho aqui e voltar né rapaziada e voltar né rapaziada olha ó gigante tem vários km pra frente ali ainda que vocês vê crítica sempre é bem vindo entendeu ninguém é perfeito e não está aqui pra melhorar cada dia que passa eu tô um pouco enferrujado um pouco enferrujado mas como eu disse ai no começo nada que um treino não resolve e aí não no chão fio obrigado Deus obrigado por esse momento mano só quem dá um grau tá ligado só quem dá um grau tá ligado a felicidade que acontecer consegue uma manobra nova rapaziada muitos tiram nós como criminoso aí ó tá mas mano na verdade ó só quer isso aqui ó um espacinho pra tirar um lazer mano cê é louco nada nada paga isso mão no chão novamente quase fui ao chão tá ligado rapaziada vou encostar lá nos moleques e pra ficar aqui também moscando não dá né macho hahaha aí rapaziada eu lembro hein como se fosse hoje mano ficava olhando a xr passando assim na rua mano falava carai meu sonho muitas coisas mano que eu ficava só desejando entendeu que hoje eu tenho então rapaziada primeiramente agradeça agradeça a Deus por tudo mano tudo só pelo simples fato de você ter acordado entendeu rapaziada vou falar ó você conquistar um bagulho desse aqui ó um foguete mano não é difícil só basta você querer entendeu você querendo e você lutando pelos seus objetivos mano você só você querendo você lutando todos os dias aí ó trampando e ter fé rapaziada a senhora vai chegar mano pode ter certeza pode ter certeza absoluta tá ligado rapaziada e pra quem desacreditou de mim aí ó e pra quem desacreditou aí só lá mete entendeu tamo on não vem tá porra mano será se trincou? trinca nada carai trinca nada fio Tá ligado, rapaziada Eu vou ficando por aqui Pra o bidizão não ficar muito grande Entendeu? E é isso, mano Ficou com o Deus aí, certo? E... Tamo junto, seus loucos Galera, fico Gol! Tchau, tchau